Oi meninas, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer vocês, os 19 mil inscritos aqui do canal. E no mês de novembro, vamos ter concurso cultural. Então, se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. E assim que eu postar o vídeo do concurso cultural, já vai chegar a notificação aí pra você. Bom, o vídeo de hoje foi muito pedido por vocês. Vocês me enviaram muitos comentários pra mim fazer um vídeo atualizado de como que eu faço a escova no meu cabelo. Então, vamos para as dicas de hoje. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito vocês a fazer a escova sozinha no cabelo. Antes de mostrar o passo a passo, eu vou dar algumas dicas pra vocês. E a primeira dica é a escova. E gente, a escova, ela influencia muito no resultado. Essa aqui já faz um tempão que eu tenho, desde o meu primeiro vídeo, já tá na hora de trocar, porque já tá com as cerdas todas queimadas e tortas. E essa é uma escova da Marco Boni. Essas escovas custam uma média de R$35 a R$40, dependendo do tamanho. Esse é um tamanho, acho que, ideal pra fazer a escova. Ela vem com uma cerâmica, acho que é cerâmica que fala, que ela esquenta. Então, ajuda muito na hora de escovar, ajuda a secar mais rápido o cabelo. Então, a primeira dica é investir numa boa escova de cabelo. A segunda dica, que vocês já estão cansadas de ouvir, é sempre usar o protetor térmico antes de fazer a escova. E vocês sempre me perguntam qual protetor que eu uso. E eu uso esse aqui da Kles, que é o Creme Gloss Desfrizante Charming. Vocês encontram super fácil em farmácias e perfumarias. Não é muito barato, mas assim, ele dura uma eternidade, esse aqui. Esse aqui é em creme. E ele dura muito. Agora vamos pra protagonista da história. Que é o secador, que não podemos deixar de ter, mas não tem como a gente fazer a escova. Eu uso esse aqui da Typh, que é o Red Ion. E eu tenho resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês. E ele é um secador muito bom, ele é bem potente. E ele é bem quente também. A última dica, muito importante, antes de ir pro passo a passo, é a hidratação. E no passo a passo, vocês vão conferir aí, que eu usei a máscara Resgate, da E-Like Profissional. E é uma máscara que eu tô amando. E ela, assim, ela já tá acabando, gente, ó. Já tá no final. Eu tô amando essa máscara. Então, pra essa escova ter um resultado legal, é bom você hidratar bem o cabelo. Você vai deixar o cabelo com aquela aparência de hidratado, de sedoso e bem brilhoso. Então, chega de blá blá blá, vamos conferir o passo a passo. O primeiro passo é lavar o cabelo e deixar ele bem limpinho. Eu aconselho vocês a lavar duas ou três vezes, com o shampoo da sua preferência. Agora eu vou hidratar meu cabelo com a máscara Resgate, da E-Like Profissional. E eu aplico a máscara mecha por mecha, enluvando bem. Essa máscara, ela é indicada pra cabelos danificados, frágeis ou quebradiços. Ela nutre e hidrata os fios imediatamente, deixando o cabelo super brilhoso, macio, forte e resistente à quebra. Vocês podem conferir a resenha completa dessa máscara lá no meu blog, que é o palavrafeminina.com.br. O link tá aqui na descrição. Eu deixo a máscara agir por uns 5 minutinhos, enxago e finalizo com um condicionador. E o segredo é enxaguar bem o cabelo e não deixar nenhum resíduo. Bom, agora eu vou desembarassar o cabelo e aplicar o protetor térmico. E eu vou começar a escova secando um pouco o cabelo, com o vento direcionado pra baixo. Assim já vai quebrar a ondulação do cabelo e vai ficar com um efeito mais liso. Quem quiser saber como é meu cabelo natural, vai lá no vídeo de como fazer chapinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora eu divido meu cabelo em duas partes e eu acho muito prático fazer assim. Eu pego uma mecha fina de trás e encaixo a escova próximo à raiz. Eu vou secando a mecha sempre com o secador direcionado pra baixo, nunca direcionado pra raiz do cabelo. E eu vou descendo junto com a escova. Eu faço esse processo várias vezes, trabalhando a mecha em várias posições. Até ter certeza que secou e alisou bem. O segredo é pegar mechas finas pra você conseguir escovar todos os fios e deixar ele bem lisinho. Tchau! 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 eu vou fazer o outro lado e eu faço o mesmo processo, só que eu gosto de ir unindo o cabelo atrás pra não ficar marcado. Eu vou fazer o outro lado. Depois que eu termino, eu gosto de escovar a franja pra frente e eu ainda retoco na parte da raiz, onde nascem aqueles cabelinhos novos. E esse é o resultado, o cabelo fica super bem escovado e ficou também bem brilhoso e alinhado por conta da hidratação que eu fiz. Olha que maravilhoso que ficou, gente! Bom, espero muito que vocês tenham gostado e se vocês quiserem ainda deixar aquele efeito bem lisinho, bem chapado, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer a chapinha perfeita no cabelo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Se você tem o cabelo cacheado, ondulado ou enrolado, eu aconselho a fazer a chapinha pra prolongar mais o tempo da escova. Muita gente me pergunta quanto tempo dura a escova ou a chapinha no cabelo. Gente, eu não fico mais de dois dias, porque eu fico com a raiz suja, né? Com a raiz oleosa. Então, no máximo dois dias eu fico com escova ou chapinha no meu cabelo. Então vai depender do tempo aí que você consegue ficar sem lavar o cabelo. Se o tempo estiver muito úmido, que eu só tenho problema com o tempo úmido, no calor eu não tenho problema. Mas quando o tempo tá muito úmido, ele dá uma, assim, ondulada, uma leve ondulada. Aí eu reforço com a chapinha de novo. Então essas foram as dicas de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like se você gostou e de se inscrever aqui no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!